DDD 33 99 11 14 43 é o telefone para aparecer sua mensagem. Não esqueça de mandar o seu bairro, a sua cidade. É importante, é importante. Vamos lá, enche o telão. Boa tarde na doce paz de Jesus, Nico. Boa tarde, é isso que é paz, ó. Estamos sempre ligados no Balanço Geral, o melhor jornal da hora do almoço. Você e sua equipe são nota mil. Manda um abraço para sua fã, Maísa. Ah, é? Oi, Maísa e todos os telespectadores. Penhal Facundes de Coronel Fabriciano. Balança Fabri, olha lá na Monier. Balança Fabri. Falou, tá falado. Próxima. Aniversário desse cara hoje? Ele é bem grato, ele chega perto da gente e não fala que é aniversário dele não, né, Rafa? Hã? Eu também? É o aniversário do Valber. O Valber é esquisito, ele não fala para a gente que é aniversário não, rapaz. Eu lembro o aniversário de todo mundo no Facebook e conta para a gente lá, Monier. É aniversário do fulano hoje. Aí você olha lá, tem uns 30. Mas vamos ao que interessa, é a Dani, olha lá. Boa tarde, telespectadores. Hoje meus parabéns são para o Valber Gomes, nosso operador do WhatsApp aqui na TV. Ele é fera. Valber, diz ela, te desejo muita paz, bênçãos e felicidades. Que Cristo possa sempre estar iluminando sua caminhada. Além disso, que você tenha muita prosperidade financeira. Importa mais. Siga em paz e continue sempre a ser essa pessoa do bem que é. Aproveite bem o seu dia. Esse camarada é do bem mesmo, sabia? Ele é. Ele é meu diretor aqui de merchandising, né? Fera, educado. Põe um aplauso para o Valber aí. Põe um aplauso para o Valber aí. Valber, nós temos uma poesia para você, Valber. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Valber, sem você, os merchanos não tinham solução. É o que nós dedicamos para você. Vai ter o... O que você falou que vai ter na casa dele, diretor? Festa hoje? É, o Gabigol é vizinho lá. O Gabigol, qualquer que o movimento estiver lá, ele me manda mensagem, me avisa. Você não escapa de nós, não. Mandar um pix para você aí, viu, Valber? Ó, ó. Deus é mais. Todo mundo fazendo aniversário hoje. Outra pessoa, diz a Dani, que também está aniversariando, aniversariando, aniversariando. Outra pessoa que também está aniversariando. É nosso editor de imagens, Ramon Nunes. Meu querido, diz ela, que todos os seus objetivos se tornem reais. Que Deus possa sempre ser luz em sua vida. Desejamos saúde, paz e sucesso. Aproveite seu dia. Afinal de contas, ele é dedicado a você. Parabéns. Quem está do lado do Ramon aí, transmite um abraço nele aí, pavô e pô. Isso. Dá um abraço nele aí. O Nualve também, o diretor. Abraça ele por nós aí. Esse menino é fera. Leticando doente. Estão cumprimentando o pessoal lá. Olá, Nico. Só tenho mais um dia para te assistir. Por quê? Acabar o BG não, pô. Essa boca soa para lá. O BG é inacabável. 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 Estou indo para a Bahia. Ô, Milton. O diretor pediu para te falar. Ô, Panterinha. Coloca para ele o link aí para ele ver. Aqui, ó. O diretor está me contando que você pode chegar lá na Bahia. Clicar nesse link aí, ó. Facebook.com. Tracinho TV Leste. Vai estar o vivasco. Tanto o Balanço Geral como o MG Record. É. Você não vai deixar de me acompanhar, não, hein? Você não me abandona, não, hein, Milton? Próxima. Boa tarde, Nico. Eu sou de Telflotone. Me chamo Ilza. Nico, você é o cara. Hã? É aí, ó. Ela que fala. Eu sou o cara. Ô, Ilza. Quando eu for em Telflotone, eu vou voltar lá em breve. Eu visitarei você aí. Vou falar para a Vitorquit te encontrar. Boa tarde, Nico. Sou o Ronaldo de Patinga. Fala, Ronaldo. Estamos ligados no BG. Manda um abraço para minha esposa, Elisângela. Nana. É a Nana. Chama Nana. Sucesso para você sempre. Um grande abraço. Valeu, Ronaldo. Um beijo para a sua esposa aí. A Nana é a Elisângela. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para minha irmã. Gleice. Deus abençoe você e sua equipe. Que Deus cubra todos vocês de bênção. Você são nota mil. E o diretor disse amém aqui. Beijo para a Heloísa. Um beijo para a Gleice. Daqui a pouco tem mais, né, diretor? Daqui a pouco tem mais.